Dê um beijo nela. É, pergunta pra ela. Dê um beijinho nela. Que foi, amor? Tá tudo bem? Pergunta se tá tudo bem. Oi, meu amor. Cadê o neném? Cadê o neném da mamãe? Blue? Cadê o Blue? Cadê o neném da mamãe? Dê um beijo nela. Que gostoso. Que gostoso. Que que foi, filho? Dá um beijinho nela.